Olá, a FUNED habilitou laboratórios de Minas Gerais para realizarem o diagnóstico da Covid-19 no Estado. Laboratórios da Fundação Hemominas, a Fiocruz Minas Gerais e a UFMG têm participado das análises das amostras e diagnóstico. A Força-Tarefa pretende diminuir a demanda da FUNED, até então a única a analisar as amostras que chegavam do SUS no Estado. E o Hospital das Clínicas da UFMG vai participar de um projeto da Organização Mundial da Saúde para realizar testes com os quatro medicamentos mais promissores no tratamento contra o novo coronavírus. O estudo inclui milhares de pacientes em dezenas de países. No Brasil, ele será coordenado pela Fiocruz em 18 hospitais de 12 estados, com o apoio do Ministério da Saúde. A previsão é que os medicamentos cheguem ao Hospital das Clínicas nesta semana e que a pesquisa seja feita apenas em pacientes hospitalizados em quadros mais graves da infecção. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Gabriela Assis para o Horizonte Notícia Informa.